Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que rolou na live de Wesley Safadão Teve recordes, memes, humor e muito mais Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, se você está chegando agora no canal e não é um inscrito Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que rolou na live de Wesley Safadão Vou mostrar aqui algumas músicas, teve homenagem a Gabriel Diniz e muito mais A rapaziada live de Wesley Safadão durou 10 horas Começou às 8 da noite e terminou às 6 da manhã E teve quase 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente E mais de 43 milhões de visualizações Rapaziada, é números impressionantes Outra coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês Posso dizer que algum de vocês hoje foi no YouTube Atrás de encontrar a live de Wesley Safadão Mas porém, a live não vai ficar disponível aqui no YouTube Por ser um projeto audiovisual Como vocês sabem, ontem foi a gravação do DVD de Wesley Safadão Intitulado como WS em Casa 2 Então como foi a gravação do DVD Esse projeto não vai estar disponível aí no YouTube a live Então logo mais aí Wesley Safadão vai soltar essa live aí pra todos Live não, o DVD aí pra todos vocês A live ainda teve a participação ilustre de nada mais nada menos que Tiro Lipa Cara, Tiro Lipa faz muito humor Tiro Lipa e Wesley Safadão juntos Nós podemos saber aí que ia rolar muita coisa boa Então vamos ver aqui logo um meme que rolou Entre Wesley Safadão e Tiro Lipa A galera das páginas de memes aí Vocês veem aí como eu vou deixar aqui Vocês seguem eles lá Porque sempre eles estão postando coisas aí Pra todos vocês, beleza? Então vamos ver aqui logo um meme Pra depois nós vamos mostrar mais memes E depois vamos mostrar a música Que vai ser uma bagunça Hoje vai ser um divertimento pra todos vocês Hoje em pleno domingão Emerson WS postando o vídeo, beleza? Então vamos lá É, o auxílio vai sair e a live do Safadão não acaba Olha aí, macho A negada tão dizendo? A negada é os roubos da manhã Hashtag Tiro Lipa O auxílio sai e essa live não acaba Tem que respeitar Nossos amigos aqui, ó Que tão filmando a gente aqui, ó Três Os guerreiros aqui, obrigado Obrigado pelo carinho Irmão Obrigado, viu? José Nilton, José Toda turma aqui Ó, irmão, obrigado, viu? A gente começou lá José, José, José Nilton Pois é, rapaziada Rolou muito memes E da agora em diante Vocês vão ver memes por cima de memes E outra coisa assim Que é muito importante Na live de Wesley Safadão Foi a homenagem Que ele fez para Gabriel Diniz Homenagem não Ele cantou a música dele Mas sim Não deixa de ser uma homenagem Vamos lá ver Pois é, rapaziada Muito bom Essa homenagem aí Que Wesley Safadão Fez a Gabriel Diniz Como nós todos sabemos Eles aí eram muitos amigos E outra coisa também Que eu gostaria de deixar para vocês Não poderia faltar Porque vai vir o DVD De Wesley Safadão Como eu falei Não está disponível aqui Ainda no YouTube Então eu vou adiantar aqui Para vocês Vou mostrar aqui Um pedacinho De algumas músicas Aqui para vocês ouvirem Porque está muito top E assim Os caras são demais O Wesley Safadão Canta muito, cara Eu curti demais A live dele Não assisti toda Porque cara Eu trabalhei ontem E assim 10 horas de live É muita live Então não teve como Eu assisti toda Mas eu dei uma pesquisada Bastante para trazer Um conteúdo bastante Ótimo aqui E divertido para vocês Vamos lá ver Alguns trechos Com as músicas Aqui para vocês Galera de casa Gente, você não está conhecendo Ainda Esse aqui é o meu amigo Tirulipa Por gentileza Pessoal da câmera Filma Tirulipa Tirulipa, tudo bom? Tudo bem? Estou aqui Com os instrumentos adequados A distância adequada Os instrumentos As máscaras Estou protegido O povo em casa Também está protegido E estão curtindo aí A melhor live do Brasil Senhoras e senhores Hoje A gente só termina amanhã Você veio protegido Estou protegido Você com esses seus cavalos Aí no seu sítio Eu tenho medo Na sua fazenda Esses cavalos aí Tudo tossindo Eu tenho medo De pegar alguma coisa Então eu estou prevenido aqui Estou de máscara Estou de luva Estou com tudo prevenido Chá de boldo Está tomando chazinho? Sajinho de boldo Chá Chá de boldo De boldo De boldo Que é bom para o estrômbado Aqui, ó Chazinho de boldo Pois é, rapaziada Música muito top WS canta demais E agora chegou o momento Mais esperado Desse vídeo Que é para nós ver Os memes aí Que estão rolando Nas redes sociais Muitos memes Cara, muitos memes As páginas de memes Lá no Instagram Não perde tempo E começa a criar Eu gosto demais de memes Eu acredito também Que vocês clicou nesse vídeo Porque vocês também gostam muito Então vamos ver aqui Alguns memes Que estão rolando aí De Wesley Safadão Maurinho Traz uma águinha Para mim Peraí 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 Desafio aqui Ei, baitolo Huck Huck Por cada 10 flexões Que você fizer Eu vou doar Mais uma tonelada De alimentos Ou seja Se você fizer 50 flexões Direito Eu vou doar Mais de 5 toneladas Vai Bora Alô, Huck Paraíba Jogador Huck Tô aqui Mandando mensagem Pra você agora Você Eu vou botar o print aqui Vou botar na internet Você prometeu Que a cada 10 flexões Que eu fizer Você vai doar Uma tonelada Se eu fizer 50 São 5 toneladas Ok, Huck Só confirmando Vou fazer agora Ele tá na China Lá são exatamente 6 horas da tarde Vai Vai Tu consegue, mano Mas eu tô zero Vai, vai, vai Huck Huck Desafio do Huck E para o tiro 50, né Vai 1 2 3 4 5 Vai Vai Conta 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Tá bom Tiro 12 13 14 15 17 22 23 28 29 52 52 52 37 39 50 42 43 44 47 48 49 50 50 51 42 51 53 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 53 54 54 55 55 Cinco Não, não mija aí não Eu vou já entrar Eu ia entrar, não ia entrar mais não Não Tirou, tem gente pedindo música uma hora dessa Mija fora, mija fora Tirou, eu vou mijar Falando isso, eu vou mijar Nunca mais eles vêm Se chamar pra fazer livro do safado Esse aí não vem mais não Pode vir outros pra revezar, mas esse aí não vem mais não Se vivem uns 20, viu? Pra aguentar as 9 horas, só 20 Não é doido, né? Jupi Alimentos! Já acordou agora, perguntou se nós tínhamos tomado café Comido cuscuz Vamos tomar Pois é, rapaziada Esses memes aí são muito top Já vou começar a compartilhar lá no meu Facebook No meu Instagram também Se você não me segue lá no meu Instagram Lá também eu tô postando muitas coisas top É só me seguir aqui Esse que tá aparecendo aqui Arroba Emerson Wesley Lá também você fica por dentro de todos os lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no YouTube Mas eu gostaria mesmo de ouvir o seu comentário Você que assistiu a live de Wesley Safadão ontem O que foi que vocês O que foi que você mesmo aí Você mesmo tá assistindo, tá olhando aqui agora O que foi que você achou Da live de Wesley Safadão O que você achou da participação de Tiro Lipa na live Comente aqui embaixo, cara Seu comentário é muito importante Porque Wesley Safadão provavelmente vai estar vendo esse vídeo Então seu comentário é muito importante Então comente aqui embaixo Deixa o like também Se você gostou desse vídeo Pra estar ajudando o nosso canal Como eu falei aí antes Se você chegou agora no canal Caiu de paraquedas nesse vídeo Sabe nem como foi que chegou o canal Emerson Wesley Se inscreva aí Porque sempre eu estou postando Outras novidades aqui Que com certeza você vai gostar Gente, o vídeo vai ficando por aqui Vou só mostrando um pouco Do que rolou da live de Wesley Safadão Se você gostou desse vídeo aí Compartilhe com seus amigos Pra eles ficarem atualizados De tudo que rolou aqui também, beleza? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui Eu espero você no próximo vídeo Um abraço e até o próximo Tamo junto